E aí galera, o que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Nobert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês promoção na PSN, também tem God of War e Red Dead Redemption 2. Primeiro vamos falar aqui da promoção na PSN porque é bem rápido, já que temos aí alguns jogos que não são tão bons assim, mas é uma promoção, então vou trazer pra vocês. Tem aí jogos da Focus Home Interactive, tem jogos como Contras, tem Farming Simulator, uma porrada de Farming Simulator, tem aquele jogo lá de Turco da França, alguma coisa assim, 2015, 2016, 2017, tem o The Surge também, então já dá uma olhada aí na promoção da PSN, link pra promoção aqui na descrição, tem o Sticks na lista também. Comenta aqui embaixo com a Jota que vocês vão pegar, tá? Eu não vou pegar nenhum, nenhum me interessou e o que eu me interessaria, que é o The Surge, eu já joguei na época que ele foi lançado, já trouxe vídeo pra vocês, então caso você queira saber se o The Surge é bom ou não, tem link aqui na descrição também pro vídeo que eu trouxe na época do game, tá? É isso, comenta aqui embaixo com a Jota que vocês vão pegar dessa promoção que não tá muito boa, é a única promoção que a gente teve nessa terça-feira, mas enfim, tá aí, promoção da Fox Home Interactive na PSN. Vamos falar aqui agora do God of War, porque o diretor falou que ainda tem um segredo que ninguém descobriu no jogo, sim, tem um segredo que ninguém descobriu ainda, ninguém sabe o que é, obviamente até porque ninguém descobriu, mas certamente as pessoas vão procurar bastante agora que danado é esse segredo. Segundo o Corey Barlog, ele falou aí através do Gaming Bolt e ele disse que as pessoas não descobriram isso ainda, obviamente ele não quis dizer o que é, pelo menos ele disse que não viu nada sobre isso, mas ele disse que não seria aí uma cinemática, não é um cutscene, e sim alguma coisa escondida realmente dentro do jogo. Claro que as pessoas já devem ter voltado pro God of War e procurar, eu não vou fazer isso porque o jogo é gigantesco e tem muita coisa pra procurar, então eu vou deixar pra que a internet faça isso. Assim que for revelado pra gente o que danado é esse segredo, eu trago aqui no canal pra vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que é, como o Corey Barlog mesmo disse, ele acha que ninguém achou ainda porque ele não viu a história sobre isso, mas se você achou alguma coisa que ninguém comentou, cara, fala aqui embaixo, porque eu posso até trazer um vídeo mencionando, claro, o que foi você que achou, e aí a gente vai ser um dos primeiros a mostrar esse segredo aí, caso você ache ou já tenha achado, beleza? Imagina se é algum item muito louco, mano, que você pode usar e deixar o Kratos Fuderoso lá, seria muito da hora, né? Enfim. Galera, vamos falar aqui agora do Red Dead Redemption 2, porque, galera, temos uma edição de colecionador muito da hora, na verdade, duas edições de colecionador muito da hora, né? A edição mais completa e uma edição não tão completa assim como sempre, né? A primeira, claro, não traz tudo, mas a segunda que eu vou falar aqui pra vocês, que é essa aí que vocês estão vendo, cara, que é a Collector's Box. Nessa edição vai ter um caderno de capa dura e um mapa exclusivo de jogo, além também de coisas pra que você possa utilizar dentro do game, como boosts e armas e coisinhas exclusivas pra quem vai pegar essa edição de colecionador. Além disso, como a gente pode ver, também tem alguns pins, tem alguns coletáveis ali pra quem for comprar essas edições de colecionador. Eu achei bem da hora, cara. Eu esperava que tivesse alguma action figure e alguma coisa assim, mas não tem. Porém, uma coisa muito negativa dessa edição aí, pra quem gosta de comprar edição de colecionador, é que ela não vem com o jogo, cara. Exatamente. É uma edição de colecionador que não vem com o jogo. Só tem realmente itens ali colecionáveis. Então, talvez, se você quiser comprar uma edição de colecionador como essa, seja somente pra realmente colecionar. É, de fato, uma edição de colecionador, né? Você compra ali somente itens colecionáveis e guarda. Então, é isso. É uma notícia triste aí pra você que queria pegar uma edição de colecionador do Red Dead Redemption 2 com o game. Mas, se você é um colecionador e quer ter todos esses itens aí do jogo, você vai poder sim comprar a partir de 100 dólares lá nos Estados Unidos. Como eu disse, aqui no Brasil não tá vendendo e acredito que se for vender vai ser um preço bem salgado, apesar de ser 100 dólares lá nos Estados Unidos, né? Acredito que aqui deve custar uns 500 reais, mais ou menos, por não vir com o jogo, né? Mas vamos ter que guardar. Qualquer outra informação aí, se vai ter alguma outra edição ou até mesmo edições personalizadas, né? Os vendedores no Brasil ou até mesmo lá fora podem pegar essa edição e vender um conjunto com o game. Se tiver alguma coisa dessa, eu posso trazer pra vocês. Ou, até mesmo, se você for comprar essa edição sem o jogo, comenta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? É isso, gente. Comenta aqui embaixo sobre o God of War e sobre a promoção na PSN. E é isso. Um abraço, fiquem com Deus, galera. Até o próximo vídeo e fui.